A gente tem questões que tem que ser resolvidas a médio prazo, que é a ocupação dos espaços públicos. A gente tem um problema de estrutura na cidade, que todas as cidades têm, que é a questão da iluminação, lixo, essa coisa toda, que também traz um pouco de dignidade para a população. Então, tanto a proposta da Associação Comercial, vinculada à proposta da OAB, com a proposta desse grupo que se formou, ela se assustou.